Pra não sofrer compositores, Rogério Santos, Wander Carvalho e Milcínio. Não vou mais me entregar de alma e coração, coração. Nunca mais, ser escravo desse amor, que nunca existiu, que fez um vendaval em mim. Foi na força da fé que lutei contra o temporal, me ergui, não caí, resisti essa dor. Esperei um lindo sol brilhar, e Deus abençoou, abençoou. Deixei pra lá, todo sofrer, o meu lugar, vou merecer. E ninguém mais, vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Deixei pra lá, todo sofrer, o meu lugar, vou merecer. E ninguém mais, vai me fazer chorar. Não vou mais, me entregar de alma e coração.